Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um bolo de fubá com goiabada. Vem comigo ver essa delícia! Separe 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de milharina, 1 colher de sopa de fermento, 1 pacote de goiabada e 1 xícara de água. Leve ao liquidificador os ovos, o óleo, a água e o açúcar. Bata por 5 minutos. Acrescente a milharina e bata por mais 2 minutos. Por último, acrescente o fermento em pó e misture suavemente. Coloque numa forma redonda e deixe assar em forno a 180 graus até ficar dourado. Enquanto isso, vamos fazer a nossa calda de goiabada. A medida é, para 1 xícara de goiabada, 1 xícara de água. Deixe ferver até derreter todos os pedacinhos da goiabada. Já desenformei o meu bolo. Olha que douradinho! Agora é só jogar a calda de goiabada. Esse bolo fica super fofinho. Olhem essa textura. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!